O escritório Bretonnes e Carvalho, formado por mim e pelo Roberto Carvalho, ele está em funcionamento desde 1995 e o nosso trabalho sempre teve muita intenção de procurar desenhos diferenciados, propor uma arquitetura que se destacasse pela composição inusitada, pela volumetria, pelas cores, composições diferentes que não se via no mercado normalmente. O trabalho criativo precisa ter um campo que permita ela surgir. E no trabalho com a Ops a gente tem total liberdade. Isso é essencial para a gente atingir os objetivos que atingiu junto. Legenda Adriana Zanotto